Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Renato Paiva que foi demitido do Vasco após a derrota de 3x1 para o Corinthians. Estava pensando até em falar desse jogo, porque eu achei bem interessante a performance do Corinthians mesmo sem o Iroberto jogando possivelmente uma de suas melhores partidas na temporada e são seis vitórias seguidas no Brasileirão, algo que a meu ver vai jogando em favor da permanência de Ramon Dias no clube. Nada garantido ainda, mas de qualquer maneira o nível de futebol que o Corinthians jogou hoje foi bem impressionante eles sufocaram o Vasco e por outro lado o nível de futebol do Vasco foi muito baixo não tem como a gente negar isso e são quatro derrotas seguidas e três desses quatro jogos tomando três gols e aí só marcou um gol nesses últimos quatro jogos, a balança bem ruim e por mais que os times que eles têm enfrentado sejam fortes e tudo isso o Vasco claramente está precisando de um técnico mais capaz ele faz o seu objetivo, que aí tem que dar o crédito ao Renato Paiva que durante a passagem dele o Vasco pode ter garantido teoricamente os pontos para ficar na Série B então ainda não está matematicamente salvo, pode-se dizer isso o Vasco nesse momento tem seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e para os times que tem o mesmo número de jogos, porque o Criciúma ainda tem que jogar mas a questão é, tem cinco pontos e vão ter mais nove em disputa para o Vasco cair tem que ser uma combinação de resultados muito infeliz mas o fato é que o Vasco fez investimento nessa temporada para ser muito mais do que um time que só se mantém na Série A e aí a gente tem que falar, a SAP da 777 é péssima muito por isso ela gastou uma fortuna para manter o elenco do Vasco medíocre e é possível dizer que o elenco do Vasco piorou porque, assim, é tanta gente medíocre que eles contrataram e até a aposta em jogadores como o Felipe Coutinho que até agora é um desperdício enorme de dinheiro porque o Coutinho, ok, no auge é um jogador tão diferenciado era um dos melhores meio-campistas do planeta mas, assim, não dá para subestimar o impacto das lesões mesmo o cara do talento dele, e negar para o cara um talento extraordinário cara, fisicamente ele está muito fora de sintonia para qualquer campeonato do mundo não é só o brasileiro, assim, ele é nulo até agora ele não é, tipo assim, exclusividade o Bernardo Atlético Mineiro também está sendo nulo você pode até culpar, por exemplo, os trabalhos dos técnicos que ambos, a meu ver, ficam devido em vários aspectos mas, assim, o Vasco acreditou em várias contratações que realmente não faziam muito sentido nenhuma trouxe um grande pacto para a equipe e aí é aquele negócio, né é um elenco que depende muito de jogadores, muito veteranos e como é o caso do Vejeti, do Dimitri Payet e alguns deles, obviamente, podem entrar em declínio no estalar de dedos e já começar a cair o nível de produção acho que o Payet nesse ano está pior do que o da temporada passada, né teve momentos, mas, de qualquer maneira a gente está vendo aí um Vasco que está realmente sentindo ali um momento muito ruim no campeonato e é assim, né o Renato Paiva é um cara que foi muito bem de tapa-buraco ele substituindo o Álvaro Pacheco esse que chegou com grandes expectativas pelo bom trabalho que tinha feito no Vitória de Guimarães ficou só quatro jogos no Vasco perdeu três, incluindo um 6x1 para o Flamengo era um trabalho que começou de uma maneira desastrosa e os caras não pestanejaram e demitiu o cara e o Renato Paiva, por ser um cara que conhece a infraestrutura do Vasco e os jogadores ele acabou se dando bem porque ele já chegou com o terreno mais preparado o Álvaro Pacheco, para mim, mais do que tudo o trabalho dele foi uma porcaria nesse curto período de tempo porque ele entrou com o caminhão andando e mais do que isso, ele entrou em um terreno completamente desconhecido e sem ter noção das limitações do Vasco então, assim, era um time completamente perdido porque o técnico estava muito perdido nesse contexto então, acredita-se que o Álvaro Pacheco foi um técnico ruim pelo que ele fez lá no Vitória de Guimarães ele tem qualidade, mas ele não estava habituado a esse contexto esse precisaria de muito tempo que o Vasco não tem e, assim, conhecimento do contexto entender a qualidade dos seus jogadores é muito importante para que o trabalho já tenha mais liga e técnicos como o Álvaro Pacheco talvez deveriam começar do estadual para ir depois no Brasileirão começar a já estar mais preparado conhece melhor os jogadores, conhece melhor os oponentes mas colocar o cara no meio do caminho foi bem ruim o Vasco, ao meu ver, tem que preparar um técnico para a próxima temporada que eles confiam para a temporada inteira o Renato Paiva foi um bom tapa-buraco, ao meu ver cumpriu bem a função enquanto pôde nos últimos jogos o Vasco já tem ficado deveras previsível e o fato de um elenco muito, assim, envelhecido acaba ficando sem gás em uma temporada que é tão frenética como a do Brasil então, a gente sabe aí que para o Vasco está sendo bem complicado gerenciar esse aspecto e assim a gente está vendo então, o Vasco vai para o novo técnico e vamos ver quem que o Pedrinho vai trazer porque agora não é a 777 que vai negociar é o Pedrinho que vai decidir é ele que está tomando as rédeas da situação e é ver o que ele consegue aí para o Vasco e a gente sabe que por mais que seja um clube que tem história que é muito conhecido, por exemplo, lá em Portugal entende? o Vasco está numa situação de que eu não acho um elenco tenebroso mas não é um elenco também ambicioso você não vê o Vasco um elenco com capacidade de disputar grandes títulos eu pelo menos não estou conseguindo ver isso a curto prazo e nem a longo, porque teria que reestruturar também esse elenco então, fico curioso para ver quem aceita isso e como que o Vasco pode fazer uma reestruturação dentro da situação financeira que é imposta agora tem que procurar outra SAF mas aí é aquele negócio porque SAF vai aceitar o Vasco agora assim, existe mas como é que vai funcionar essa relação Pedrinho e a nova SAF já que a 777 foi uma relação terrível então assim, tem muitas dúvidas do Vasco mas acho que o principal é garantir mais três pontinhos nessas últimas três rodadas e permanecer na Série A sem depender de combinações exóticas de resultados e assim, o Corinthians tem que aproveitar o ótimo momento que vive seis vitórias seguidas me parece que o time tem todos os ingredientes para se classificar a próxima Libertadores e assim, uma temporada que parecia morta para o Corinthians ainda podendo contar com o time fora da Copa do Brasil ela vai se reerguendo e aí o Ramon Dias vem conseguindo dar essa volta por cima muita gente apostou que ele ia sair já do clube de imediato mas a permanência dele tem ajudado e de novo, é um cara experiente, veterano é um bom técnico tem gente que tentou jogar o cara lá para o fundo do poço como é o caso do Mauro César Pereira tudo bem que realmente o Corinthians deixou a desejar boa parte da temporada mas a verdade seja dito o trabalho dele é muito superior ao do Antônio Oliveira é muito superior ali ao dos antecessores que por exemplo estavam no clube no ano passado com o Mano Menezes então assim, acho que o Ramon Dias no início da temporada iniciando a temporada com o elenco que o Corinthians tem que a meu ver é bom dá para fazer um trabalho ainda melhor estou achando que assim esse momento do Corinthians é uma demonstração do que o time é capaz de fazer tem talento, tem qualidade e tem potencial para incomodar muita gente essa vitória contra o Vasco foi impressionante Rodrigo Garro é um jogador fantástico dois gols e uma assistência o Willian Alberto hoje nem pôde participar mas é um jogador com uma temporada muito boa e com o Ramon Dias tem vivido o seu melhor então eu estou bem assim interessado em ver o que o Corinthians faz para a próxima temporada porque assim, o Ramon Dias ele conseguiu a melhor sequência de vitórias do Corinthians no Brasileirão em sete anos o Corinthians não fazia isso desde 2017 então fico curioso para ver se eles realmente ainda vão manter a ideia de trocar técnico ou deixam o veterano argentino mais uma temporada então, gente por esse vídeo é isso dúvida nos comentários deixe seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo